Então salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo Tô aqui me estressando com o Marcin, falei que ele vai pagar o próximo cheque da Avela e ele tá reclamando Mas vocês, comenta aqui no vídeo e vê se você tem razão ou não Se ele ficou um mês com o carro, ele tem que pagar uma parcela, é o certo Se você ficar dois meses, duas parcela Como eu já paguei uma parcela no final desse mês e ela já tava aqui, eu ainda fui seu camarada Agora você vai pagar só a próxima Aí eu tenho que obedecer a ordem, fazer um monte de coisa Aí ele já veio aqui, já condenou a suspensão da Avela todinha O dinheiro que já tava pouco vai ter que gastar mais E a Avela vai ter que ficar parada aqui mais uns dias E eu queria levar ela pra montação amanhã Certeza que ela não vai levantar? Ah, absurdo Ai, ai, não cai de leve É isso Já tô vendo pra desmontar esse para-choque aqui, já pintar logo Os meninos tão arrochando aqui o New Beetle Aí Tem mangueira passada aqui Tem umas peças ali Tem mangueira saindo aqui Tem válvula presa ali, ó E mais um pranço O Marcinho falou que ia começar a instalar ontem à noite Meteorou E Marcinho, fez saber que tu derrubou o poste só pra não vir trabalhar? Tu derrubou o poste ontem só pra não vir trabalhar? Eu tô com medo, nem nada O celular que descarregou Acabou bateria O celular descarregou e ele não veio trabalhar Ai, véi Mano, tá arrochado, viu? Tentando fazer três carros ao mesmo tempo E nada sai do lugar Mas vai dar certo Eu tô precisando desses carros, véi Até montar som, montar tudo Ave Maria Mas segue o plano Mas amanhã a Saveira vem Ai, véi Se tu terminar o New Beetle amanhã, dá bom Que eu deixo a Saveira aqui amanhã Viu? Pediu mais dinheiro, véi Porra, véi Pede dinheiro do New Beetle Pede dinheiro da Saveira Pede dinheiro da Avelar Só pede dinheiro, véi Pede dinheiro Pede dinheiro Pede dinheiro Eu vou ter que mandar mensagem lá na GeForce E pedir as bolsas, pelo menos É bom É bom, né? Bom Bom, 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 bom E eu ainda queria montar a suspensão lá no Civic Aí eu comprei uma suspensão A barata ali Ele já falou que é boquita Tudo que eu compro dos outros é boquita Só é bom que eu compro dele Vai dar certo, vai dar certo É isso aí, é isso aí Mais um dia Ontem adiantamos O máximo de coisa que deu no New Beetle E olha quem tá aqui hoje Voltando pra casa Já ficou ali de repouro De recuperação Achei os pet shop Cuidou muito bem dessa criança Tá até cheiroso hoje Né? Cheirosão Tava com saudade dele, véi Ai, véi O Dub é massa Ele é terrível Mas é massa Então é isso, galerinha Mais um dia Hoje, quarta-feira Já tive reunião a manhã inteira Ainda tem mais coisas Pra... Pra gente resolver mais tarde E é isso aí Vamos correndo Pra resolver as coisas E agilizar O Dubzinho Vai pra casa E... Já já eu passo lá no Marcinho de novo Pra ver Como tá o movimento Como tá as coisas Então é isso aí Cheguei aqui no mais um dia De Streetcar E o Marcinho já falou Que não vai entregar o carro hoje De novo Ave Maria Olha, ó O cilindro do Beetle Vai ser bem estreitinho Tem que tampar ele aqui Cortar e tal O problema é a cara Fazer a medida certa Não tá dando não No para-choque não? Não, não Ah, esse é o do outro Isso aqui a gente vai fazer O cilindro bem pequenininho Pra botar dentro do para-choque Os meninos já botaram até o compressor Aqui atrás, ó Daqui Vai ficar o cilindrozinho aqui Pra gente não ocupar o espaço do step Pra dar pra colocar a bateria Válvula traseira Tá preso aqui atrás Ele falou que o carro tava quase pronto Mas aqui ainda tem mola Eu nunca vi suspensão A com mola Primeira vez Que eles montam isso aqui Já, né? Tirei o para-choque da vela Pra mexer Acabou que eu vim aqui Esqueci de trazer a tinta A tinta tá lá na loja Tem que arrumar A gente mandar essa tinta pra cá E Vamos ver como é que vai ficar Esse para-choque E atrás da grade dela também Tá quebrada Resolver e deixar tudo top E falando em missão, moço Olha o tanto de bateria E o tanto de fio que tem aqui, velho Cê tá doido Só loucura F-Zona aí Galerinha acelerando nos projetos A F-Azulzinha tá ali também É isso aí, galera Começamos a montagem do New Beetle A todo vapor O para-choque da vela tá bem ali Esqueci a tinta Não tem problema não Vai dar praia Feira que tá acabou Só vai pintar amanhã mesmo Demorou E É isso aí Logo mais Ó, aquele ali falou ontem Paga o lanche Que amanhã eu entrego o New Beetle Nove horas da noite Ah, nove horas da noite Ele tá pronto? Ó, ele falou que entrega o New Beetle Hoje nove horas, Marcinho Ele falou que entrega o New Beetle Hoje nove horas Nove horas da noite De hoje Tá difícil, velho É isso aí No hora dá certo Tu instala a bateria agora também, é? É a mão de obra Tu sabe o que ele tá fazendo? Oitenta reais Oitenta reais Tá cobrando oitenta reais de mão de obra Depois ele ainda me fala Não, pô, nós é parceiro Eu te dou a mão de obra Mão de obra de oitenta É isso aí, galera Tamo junto Deixe seu comentário aí Tá aí o kitzão do New Beetle Também a instalação da vela Vamos acelerar Tô indo ali buscar a Saveiro Próximo vídeo Já mostro como vai tá A Saveiro pra vocês Fechou? Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Deixe seu comentário aqui embaixo Fortalece Vamos que vamos Logo mais O Beetle tá na pista E o próximo vídeo Tem Saveiro na pra vocês Vem cá, estilo dub Só na vega top Eu sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser Pra onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho Galatas